Oi gente, bom, nesse mês de hoje eu vou continuar aqui a parte 2 do tour, então eu vou mostrar pra vocês agora as partes do canaletado que eu não tinha mostrado, então eu vou começar por esse aqui, aqui em cima eu deixo as tiarinhas, só tem duas agora, nessa parte de baixo aqui eu deixo o jojinha de setinho, aqui tem as escovas polvo também, nessa lateral eu deixo os lacinhos infantil, temos pouquíssimas unidades agora, tem de várias cores, nessa outra lateral eu deixo as esponjinhas, eu arrumo assim, tipo vertical em vez de horizontal, então aqui embaixo fica mais esponja, está o pior assim, aqui embaixo tem mais esponjas também, nessa lateral aqui eu deixo as unhas infantil, então a parte infantil fica assim, tudo e várias estapas, olha, tem várias, essa parte aqui do lado eu deixo as escovas, então tem essa aqui, que escova a bolsa, tem várias, essa parte aqui do lado eu deixo as escovas, então tem essa aqui, que escova a bolsa, e aqui fica as escova mágica, essa aqui está vazia, que eu montei o kit, eu tirei de setinho, então tem várias cores, tem algumas ali ainda para embalar também, que eu vou colocar aqui, nessa parte de baixo, eu deixo o coisinho de cabelo também, eu tenho chapinha, pente também, aqui embaixo, deixo o fio de cristal e pincelinha, gente, eu amo esse fio de cristal, acho que fica lindo no cabelo, nessa lateral aqui eu deixo coisas de pincel também, ó, pincel de pincel, tem mais pincel aqui, deixa nesse fio de pincel também, nessa lateral, fica mais coisinha assim, então fica relógio, pareidinho aqui também, enfim, e nessa última lateral aqui, ó, tem alguns palmes, coisinhas para sobrancelha, pincel, várias coisinhas, ah, e aqui gente, esqueci de mostrar, também tem mais pincéis, ó, pincel de bolsa aqui, de cima de pincel, e por serem aqui no antigo, ó, tem de vários madeirinhos, bom, o próximo canaletado é esse aqui, esse aqui fica junto com esse já, então já vou mostrando de lá pregada pra vocês, bom, aqui fica a parte dos cílios, então, fica esses kitzinhos de cílios aqui, ó, os cílios magnéticos também, então, tem vários, aqui nessa lateral aqui, fica uns kitzinhos de unhas, e uma opção de pincel aqui, que ficou o encaixe perfeito, gente, então deixa aqui atrás, deixa aqui, unhas não, tá tão cheio, então aqui tem esses madeirinhos, ó, de brilho. e aí e aí e aí e aí e aí Sua unha caiu, provavelmente tá aqui embaixo, vou pegar e colocar aqui depois Aqui, ó, tem essas metálicas também, holográficas, aliás, fotos de cor, quando bate a luz, ó Tem essa aqui, essa aqui, gente, é a coisa mais lenta, olha que perfeita Aqui é o adesivo que ela vem, esse adesivo é muito bom, que aí você cola ele na unha, postiça ele na sua unha É, não precisa de cola Tem essa vermelha aqui também, tem as menorzinhas que essa aqui, ó Aí aqui embaixo eu deixo os acessórios, óculos, enfim Aqui, ó, a Banda tava fotografando algumas coisas Essa loja de homem, tá tudo aqui Tem... tem a nossa logozinha aqui Nessa parte de baixo eu deixo essa maleta quando eu saio E aqui também fica alguns acessórios, então tem brincos Tem mais brincos aqui Minha balança pra peçar caixa pra enviar E minha impressora também tá me imprimindo aqui algumas coisinhas, ó Ó, voltando aqui pra recapitular vocês, ó Os cílios ficam aqui, as unhas na lateral Aí aqui embaixo ficam os acessórios E aqui eu deixo as sacolinhas, então aqui ficam as sacolinhas maiores E aqui ficam as sacolinhas menores Nessa parte aqui eu vou mostrar os acessórios pra vocês Eu separo entre dourado e prata Agora que a gente tá escanalitado ficou bem melhor Porque antes eu colocava, tipo, todo tipo de colar dourado em um só Porque a gente não tinha espaço, só tinha esse aqui Mas agora deu pra separar assim, então aí que fica Essas correntinhas de tripla Dupla, aliás De coração Não, ela é tripla mesmo Que tá aqui atrás, ó Ela é de coração Com essas borboletas Com uma borboleta e uma correntinha assim Aqui tem, aqui tem esse aqui duplo que tem um pontinho de luz, ó E é uma, tipo, uma choker de estraz Tem esse aqui que é tipo, um nozinho aqui Uma pedrinha E uma corrente maior, tem duas opções Não sei se deu pra vocês verem Não é? Ó Tem essa aqui gravadinha que é uma pérola e um coração Essa bolinha aqui Temos um dourado no prata Tem esse aqui também no prata Tem o do coração no prata também Esse aqui é o coração preto E tem a choker E o pontinho de luz também E nessa lateral aqui, ó Deixa os brincos, ó Tem o tempo Da chanel Tem o tempo de impressão Tem esse aqui, olha aqui no doezinho Então, tipo, ele tem aqui atrás Então, deixa os brincos soltam bem Mais um brinco do gel aqui E o brinco lateral Bom, meus amores Foi isso O vídeo É Eu vou deixar o link da nossa loja Aí na descrição do vídeo E Tem mais formas de envio agora Pra ficar um pouco mais barato o Fred Eu vi que algumas meninas comentaram que o Fred tá um pouco mais alto Pra onde elas foram E Eu coloquei lá no site mais opções de Fred Pra ver se fica melhor pra vocês Mas caso não fiquem E vocês queiram comprar Entrem em contato pelo nosso Instagram Que eu vou deixar aí também Que aí eu tento Eu tento ver Melhor se eu consigo com a transportadora Um valor melhor pra vocês, tá? Então, aí vocês entrem em contato comigo Que aí eu tento Ver se o Fred Eu consigo deixar o Fred um pouco mais barato Com a transportadora, tá? E é isso, meus amores Um super beijo E até a próxima Tchau Tchau, 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 tchau